Bom dia, bom dia a todos. O nosso tema de hoje é a previsão para a economia brasileira em 2022. E, nesse sentido, nós preparamos uma arte com a nossa equipe de produção para compartilhar com você, telespectador. Esses números são baseados no boletim FOCUS, que é a pesquisa que o próprio Banco Central faz com os analistas de finanças, de investimento de todo o Brasil. Mais de 100 analistas. Então, o que eles concluíram? Na expectativa deles, há uma tendência de desaceleração da inflação. Eles estavam prevendo uma inflação para este ano em torno de 7,5% no boletim da semana passada, mas, nessa semana, no boletim que foi publicado ontem, a expectativa é que a inflação fique em torno de 7,3%. Já em relação ao PIB, a expectativa é contrária. Ela estava em torno de 1,75% no boletim FOCUS da semana passada e agora já está em torno de 1,93%, bastante próximo da expectativa do governo, do Ministério da Economia, que é em torno de 2%. Em relação às taxas de juros, em função até da expectativa de desaceleração da inflação, o mercado entende que elas devem ficar este ano em torno de 13,35%, que seria um reajuste de apenas 0,5% em uma futura reunião do Copom, ou seja, algo dentro do que já estava previsto nas semanas anteriores. E, em relação ao dólar, houve uma expectativa, há uma expectativa de que o dólar tenha um ligeiro aumento ainda ao longo do ano em função desses últimos eventos internacionais que geraram bastante incertezas no mercado. Isso está se refletindo no dólar, que deu uma subida no mercado e também a expectativa, então, portanto, dos analistas também subiu para este ano. Essa é a informação que nós temos para você hoje. Continue conosco. Tenha um ótimo dia.